esse aqui, esse pedacinho de bolo aqui, eu vou desejar, eu vou desejar, peraí, peraí, deixa eu falar, esse aqui tá feio hein, deixa a dia cortar, não tá não mãe, tá não, eu vou até dar uma melhorada, que tá feio meu, tô gravando um sorriso pai, deixa eu provar o que que tá bom, tia, confundiu, eu vi, todos os famílios são filhas, todos os famílios são filhos, eu tenho lá meus guerreiros, ficou certinho agora, eu até nem sei quem eu consigo mais, mas, não é só a pessoa que eu vou dar, é uma filha, é uma filha, de quem, que embora, embora, não há essa magnitude de saber, mas, o tempo dirá, isto aqui, tá feio demais, pra fazer, porque a pessoa merece muito mais, mas, vou dar a Carol, cadê a Carol? Eita! Carol! 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 Eita! Eita! Carol! Eita! Carol! Eita! Carol! Eita! Mate! Eita! 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 Isso aqui é rodar um desempregado. Marquinho, já sabe que é você. Desempregado, de uma certa maneira. Matriano, desempregado. Mas, eu não é justo. E eles estão tomando conta de outras coisas que as pessoas não tem conta. Como cuidar quando estão empregado. No Marquinho. Isso aqui é para a parte rica da família. Olha aí, vale a pena esperar gente. Não tem prato ali, mãe. Não deixa prato não. Já estou. Eu não tenho prato aqui. Eu não tenho prato aqui. Eu estou bem mesmo, hein. Eu não tenho prato aqui. Eu não tenho prato aqui. Eu vou enviar a pessoa. 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 Para a criança vai dar. E após eu vou falar. Ela quer que você, tua neta, a única neta que você tem é que você fale para ela. Eu vou falar. Mas ela é a última. Ela é especial. Ela é especial. É, é especial. É que eu nunca me lembro. Adiando. Está chegando. Pessoa querida por todos. Não tenho nem como dizer mais nada. Porque ele já é querido por toda a família. Há tantos e tantos. Cada um. Estou de forma que, mora dentro do meu coração. 3 horas. Fala para a gente. Muito obrigado. Menina, menina. Vai ser de tampouco a chocha. Eu não vou falar. 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 Eu vou falar. Muito especial. Eu vou dizer duas palavras. Não, só tem um pedacinho só. Tá gostoso. Eu só vou dizer duas palavras. Só? Só agora? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Já foi. Vai rápido. Eu tenho três comandantes dentro de casa. Meu Deus do céu. Um é minha esposa. Já morri. Outro é o meu marco. E a que manda nos dois é minha filha. Henry? Heloice. A neta Heloice. Ó. Vou mandar na vovó e no pai. Uh. Mas essa minha espcerda mesmo? Ó presente. Filma, silma. Vamos ver o que está escrito.